Olá, sou Carmen Riascos. Vou apresentar-lhes o artigo Ergonomia e Gestão de Design na Maricultura Catarinense. Este artigo faz parte do projeto Gestão de Design e Factores Humanos, Saúde e Segurança na Maricultura Catarinense. Aqui está a equipe do projeto. A maricultura envolve o cultivo e manejo de moluscos, algas, peixes e camarões. Neste projeto, vamos fazer ênfase nas atividades realizadas para o cultivo de ostras e o cultivo de algas, que é uma das principais fontes de trabalho dos maricultores catarinenses. Vamos analisar as atividades no cultivo de ostras de empreendimentos pequenos, incluindo as atividades ocupacionais realizadas tanto na fazenda marinha quanto nos ranjos. Outro cultivo de grande importância é o cultivo de algas. O objetivo do artigo foi identificar as contribuições da Ergonomia e da Gestão de Design nas atividades ocupacionais na maricultura catarinense. Fizemos uma pesquisa bibliográfica fazendo uma análise descriptiva e exploratória, aplicando como ferramenta o pronúncio para escolher artigos que permitissem descrever as características da Ergonomia e na gestão de design e como eles estão contribuindo na maricultura catarinense. A Ergonomia está centrada no ser humano e analisa as atividades executadas pelos trabalhadores. Vamos incluir os domínios físico, cognitivo e organizacional. A gestão de design está focada em gerir pessoas, projetos, processos e procedimentos, procurando que se organizem procedimentos sistemáticos e de planejamento de gestão e design para inovar e gerar integração social. Vamos ver os resultados. Dentre as contribuições da Ergonomia, encontramos um artigo que falava das propostas de equipamentos para melhorar o trabalho na maricultura. Outro artigo apresentava um protótipo de dispositivo de flotação de madeira e fibra para utilizar no cultivo de algas. Um artigo apresentou a proposta de uma plataforma para sistematizar o processo de coleta de mexilhões. Também foi feito um estudo para o desenvolvimento de protótipos destinados à mecanização da produção catarinense de ósseos. A gestão de design tem contribuído no desenho da identidade visual dos empreendimentos. Com a gestão de design, também foi desenhada uma faca para utilizar no desconche de mexilhões. Também realizamos um quadro onde incluímos os riscos ocupacionais abordados por 18 artigos científicos e eles apresentaram diferentes cultivos com metodologias que permitiam analisar os riscos ocupacionais presentes em essas atividades. Em conclusão, pudimos constatar que a atividade da maricultura tem um grande sobreesforço físico em toda a rotina realizada pelos maricultores. Igualmente, conseguimos identificar a importância que tem na sistematização dos processos de coleta e análise de riscos para apoiar as atividades realizadas pelos empreendimentos e pelos gestores externos. Foi possível evidenciar que a integração da gestão de designs com a ergonomia pode contribuir para compreender melhor o processo de trabalho na maricultura e com isso contribuir na saúde do trabalhador. Este é o resumo das referências bibliográficas utilizadas no artigo. Este projeto conta com o apoio financeiro da FAPESC e do CNPq e uma parceria entre o DESC e o EPACRE. Os convido a ler o artigo.